Geração e impactos na liderança Esse é o tema que nós vamos abordar. Eu sou João Roberto Moreira Alves, integrante do Distrito LC1, Vierce do Rio Grande do Brasil, e associado do Nais Clube Rio de Janeiro e Rio de Janeiro. Quando nós falamos em impacto, geração e impacto, nós temos que pensar sempre na existência de dois grupos de pessoas que existem no mundo. Segundo todos os estudiosos, mostram que realmente nós temos pessoas que integram o grupo 1 ou o grupo 2. Esses grupos são conhecidos como os grupos dos realistas e dos sonhadores. Realistas são aqueles que sabem onde estão indo. E os sonhadores são aqueles que já estiveram lá. Então, são caminhos que já foram, que já voltaram. Você já sonhou, já esteve nesse cenário que você prevê. E realmente são um tipo de pessoas importantes quando a gente pensa em impacto na liderança. Uns são aqueles que sabem onde estão indo, e outros que já foram, que já voltaram. Então, nós temos que prever sempre que existem também dentro desse cenário outros dois grupos que se misturam nessa realidade. É o grupo das ágeis e o outro grupo dos que já morreram. Não existe um terceiro grupo. Ou na vida você é ágil ou você não está mais nesse cenário. Ou você faz poeira ou você come poeira. Essa é exatamente uma lição que todos ensinam dentro desse processo que nós devemos não ser precipitados, mas serem ágeis, sermos ágeis nas tomadas de decisões, nas iniciativas, porque isso é uma característica dos que exercem liderança. E, na realidade, nós temos sempre pensado nos líderes criativos. O líder criativo tem que ter algumas características que são claras. Uma delas é inovar. Você não tem uma liderança sem inovação. A segunda é promover mudanças significativas. Você promover algumas pequenas mudanças. Esse não é o papel do líder. São mudanças significativas. Criar, quebrar paradigmas antigos. Também é muito comum citar, não devemos fazer por causa de não. Porque não é bom que quebrar os paradigmas. Vamos quebrar os paradigmas sempre que sejam necessários. Levar seus liderados em busca de caminhos alternativos. Então, você tem que pensar sempre, se você é seu líder, você tem os seus liderados. E esses liderados têm que caminhar para, às vezes, caminhos alternativos. Fugir um pouco daquilo que é o tradicional e vamos inovar, vamos quebrar paradigmas e vamos conseguir, com certeza, sucesso. Desde que isso se respeite, alguns aspectos são fundamentais. Temos que pensar também que o líder tem que ser criativo. A busca de soluções é fundamentalmente importante para os novos problemas que surgem no dia a dia e também para os problemas antigos. Então, em todos os ambientes da vida, você tem novos problemas surgindo na sua vida pessoal, profissional, empresarial, no clube de serviço. Mas você tem que pensar sempre em busca de soluções alternativas para somar a sua criatividade. Agora, é importante que você pense sempre no desenvolvimento da pessoa e dos grupos. Esse exatamente é fundamental que você pense. Desenvolvimento e treinamento. São coisas distintas. O que é o desenvolvimento? É você fazer com que as pessoas consigam auto-conhecer, levar à frente as ações. E o treinamento é você capacitar para funções que estão definidas. Lá, a Internacional e outras empresas, como um todo, fazem muito treinamento. Ou seja, você tem que seguir linhas que foram estabelecidas de uma forma geral, padronizadas ou, às vezes, semi-padronizadas, mas que são necessárias e importantes. Então, todos nós recebemos o treinamento para sermos, exercermos a função A, B ou C. Mas nós temos que pensar muito no desenvolvimento. Hoje, quando nós falamos em desenvolvimento e liderança, é diferente de treinamento. Porque liderança, você tem que ter um processo de permanente desenvolvimento. Uma outra coisa também que nós queremos destacar nesse nosso diálogo é que você tem sempre, em qualquer grupo, você tem sempre as pessoas divididas em quatro grupos. E esses grupos são resultantes de posicionamentos, de posturas que acontecem. Você tem um grupo que é o grupo mais eficiente, que é o grupo que pensa e faz. Esse é um ótimo grupo, onde você tem pessoas na sua equipe que pensam e fazem. se tem um outro grupo, são aquelas pessoas que pensam, mas não conseguem realizar. Isso é comum também. São pessoas ótimas de criatividade, mas não realizam. Você tem um terceiro grupo, que é o grupo que realiza, mas não pensa. São as pessoas que fazem, mas não pensam. E tem um quarto grupo, que é o grupo mais cruel possível, é o grupo que não faz e não pensa. Então, você tem, se você fizer um diagnóstico dos seus amigos, dos seus clubes, das suas empresas, você tem esses quatro tipos. Todos são importantes dentro do movimento de Lions, movimentos sociais. Entretanto, você não vai conseguir, infelizmente, ter só pessoas que pensam e fazem. Se conseguir, é excelente. Mas você vai ter pessoas que vão pensar e não vão conseguir realizar, e pessoas que vão realizar, mas que precisam ter outras pessoas passando o posicionamento. Porque tem aquele grupo, que é o grupo que permanece no movimento, permanece na empresa, na organização, mas que são pessoas que normalmente não somam muito esforço, mas são pessoas que também são úteis no conjunto, na convivência, no relacionamento institucional. É importante que nós pensemos também nas pessoas que existem, nós todos somos, temos inteligências múltiplas. Essas inteligências múltiplas foram descobertas, detectadas por um grande estudioso, que foi o Gardner. Gardner selecionou as inteligências múltiplas e foram sendo adicionadas ao longo do tempo do tempo. E temos hoje nove inteligências múltiplas, onde as pessoas se encaixam. nem todos nós somos inteligentes em todas as inteligências, mas somos inteligentes em algumas dessas inteligências, que são listadas nesses nove tópicos que nós vamos mencionar. Existe a inteligência lógica, a inteligência musical, a naturalista, a existencial, a espacial, a linguística, a sinertese, a interpessoal e a intrapessoal. Nós temos que analisar sempre em todas as equipes onde as pessoas se sentem bem. se você tem algumas pessoas que são de uma inteligência musical, você tem que dar mais espaço para eles atuarem nessa, exercer essa sua inteligência que tem. Você tem outros que são pessoas que são na parte linguística, são pessoas ótimas também, participam, todos são ótimos, mas você tem que dar um espaço maior para os exercícios da inteligência e assim você consegue, como líder, levar o sucesso maior porque as pessoas se sentem bem naquilo que estão fazendo. Então, é outro tipo da coisa, por onde você deve começar o seu dia, por aquela coisa que você se sente bem. Você vai ter o dia muito mais produtivo do que se você começar por uma coisa que você não se sente bem, mas que você, às vezes, tem que realizar. Então, o que existe nessa cidade é doido é sentir e induzir, colocar, convidar as pessoas para exercer as suas funções naquelas áreas que são as áreas que mais se satisfazem. Agora, o líder tem também ter, como nem sempre, o desafio de fazer acontecer. Para fazer acontecer, você tem que ter, em primeiro lugar, foco. Quais são as ações que você pretende? Em segundo lugar, ter as metas estratégicas. Em terceiro lugar, você ter uma certeza de uma demanda, do tempo que vai levar. e, em quarto lugar, você tem que ter um diagnóstico, um raio-x. Não adianta você pensar em fazer acontecer se você não tiver um diagnóstico, se você não souber qual é o foco, se você não tiver as metas bem definidas nesse sentido. E, quando você faz esse diagnóstico, você tem quatro aspectos que são observáveis. Primeiro, você tem que descobrir quais são as forças, quais são as fraquezas, quais são as ameaças e quais são as oportunidades. Isso, para você, para o seu clube, para a sua empresa, para a sua organização, você tem que ter sempre esse diagnóstico e ter as áreas bem definidas. Onde nós somos bons, onde é a nossa força, onde nós temos fraqueza, qual é a deficiência que existe, quais são as ameaças que existem e quais são as oportunidades. Explorar, naturalmente, as oportunidades dentro desse cenário. Também, dentro desse estudo, você vai encontrar sempre pessoas, que são pessoas divididas também em quatro grupos. E esses grupos são bem definidos quando você pensa em mudanças. Você pensa, vamos mudar, vamos fazer isso, então, sempre você vai encontrar quatro tipos de pessoas. O primeiro são as vítimas, são aqueles que falam, esse negócio não vai dar certo. Não vai dar certo porque isso vai trazer, eu sempre fiz isso, assim, você vai mudar, eu vou estar fora do negócio, eu vou ter que sair porque eu não tenho mais espaço para mim. Esse é um grupo que corresponde normalmente a 10% de todos os grupos, em qualquer coisa. Existe um outro grupo que é o grupo dos críticos, aquele que procura defeito. Ele vai procurar de lupa defeito no que você fez. Ah, está muito bom, mas eu acho, esse está achando alguma coisa, ele também é o crítico, ele vai trazer realmente uma força negativa. Então, você tem o vítima, você tem o crítico nesse cenário. Você tem um outro grupo, que é o grupo dos observadores. São 70% que fica esperando para ver se vai para o crítico, se vai para o vítima ou se vai para o grupo, que é o grupo que você está, o grupo que você lidera, que é o grupo exatamente dos chamados navegadores, são aqueles que acreditam nas mudanças. Então, qual é o papel do líder? Você tem que trabalhar puxando esses que são os observadores, são aqueles que estão na dúvida de para onde que vão para trazer para o seu grupo. Não perder muito tempo com as vítimas e críticos. Não adianta. Você não vai conseguir demover, vai conseguir alguma coisa, mas não vai conseguir plenamente atingir. Então, você tem que pensar sempre em ter esse diagnóstico. Óbvio, você não vai externar, mas você, como líder, você vai pensar e vai encaixar essas pessoas dentro dos quadros e desses quadrantes que acabamos de citar. E, por fim, na realidade, nós temos que comentar que liderança o líder é um agente de transformação. Ele tem que ser sempre um agente de transformação e pensar sempre nas causas importantes em permanecer também em permanente aprendizado. Não adianta você pensar que já sabe tudo, você tem que estar sempre aprendendo. O permanente aprendizado é fundamentalmente importante em todo o processo. O importante também é que você seja feliz. Não adianta você não ser feliz. Você pode ter contingência de momentos que você não tem desesperadamente feliz, mas o líder tem que ter a sua realização de felicidade. E, mais importante, que é isso, você transmita a felicidade para os seus liderados e contagiem para o bem. Esses são os pontos que nós queremos, gostaríamos de destacar nessa nossa oportunidade de estar dialogando com vocês, mas da relevância da liderança e dos agentes de transformação que são vocês que estão sempre pensando em todo esse conjunto que nós falamos e outras ações que também somam esforço nesse processo. Muito obrigado. Obrigado.